Oh yeah, yeah Debi que mim é piso entrar viri Mi a ti é danci não apreciri E eu engi warang lobi E eu anume fi somati E eu a ti na mi kibri presi E me one day mi heri libi E eu sui posi en el astrachti E eu a ti na mi kibri presi 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 A CIDADE NO BRASIL Música Amo mentir me one day, now you say Mi waso duratli lo vide putru Pa' mi colobi you, na' mi coloku Amirifu prisiri de mi a ti, temorimi I waso duratli lo vide, na' mi I waso duratli lo vide, na' mi coloku Amirifu prisiri de mi a ti, temorimi Amirifu prisiri de mi a ti, temorimi Amirifu prisiri de mi a ti, temorimi